O mercado financeiro elevou a projeção de inflação para este ano e para 2024. De acordo com o boletim Focus, divulgado nesta semana pelo Banco Central do Brasil, o IPCA deve ficar 5,89% e 4,02%, respectivamente, em 2023 e 2024. E para a gente entender um pouco melhor estas projeções, nós vamos conversar agora com o economista André Gagliardo. Boa tarde, André. Tudo bem? Seguinte, a gente tem visto com uma recorrência... Você está me escutando bem, André? Escuto bem. A gente tem... Isso é normal, é praxe aí do mercado financeiro, essas reavaliações de vários índices econômicos, né? Do PIB, agora, dessa inflação. A questão é básica. Tem um limite aí nessa projeção do IPCA? Ou a gente vai ver com recorrência este ano essas alterações pra cima da inflação, tanto em 2023 quanto em 2024? Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que nos assistem. É de praxe. O mercado costuma... Porque é muito difícil você estimar com precisão a inflação daqui a um ano, daqui a dois anos, três anos. Então, é uma expectativa que a gente vai ajustando ao longo do ano. Então, é absolutamente normal que o mercado financeiro faça mudanças pra cima ou pra baixo, no decorrer do ano. Inclusive, pra quem tiver curiosidade, basta observar o primeiro boletim Focus de cada ano e o último de cada ano. Às vezes, é muito discrepante as expectativas e o que de fato se concretiza. Ou é muito discrepante as próprias expectativas, né? As expectativas de janeiro e as expectativas de dezembro. O que tem acontecido recentemente é que o mercado financeiro, com um elevado clima de incerteza, tem feito ajustes pra cima, justamente porque acredita que a revisão da meta de inflação, uma eventual revisão da meta de inflação, que pode acontecer no mês de junho de 2023, bem como o aumento dos gastos públicos, conduzido por este governo, possa pressionar, possa trazer um aumento do preço aos consumidores ao longo dos próximos anos, inclusive deste em que nós já estamos. Então, boa parte das revisões que foram feitas nas últimas semanas refletem esse clima de incerteza em torno das questões fiscais e em torno das metas de inflação para 2023, 2024 e 2025. Então, esse é o principal motivo que tem feito o mercado alterar as suas expectativas. Eu, particularmente, quando você observa a primeira expectativa de 2023, eu estava achando muito conservadora. A expectativa da análise econômica, por exemplo, é de mais de 6% de inflação esse ano. Será o terceiro descumprimento de meta consecutiva pelo Brasil. Mas isso não é por conta deste ano em particular. A gente já mapeava um descumprimento de meta de inflação também em 2023, desde a metade do ano passado, pelo menos. Isso, na verdade, é bom você levantar, porque a gente vê um ambiente de alta de inflação em diversos países, inclusive em países que estavam com inflação lá embaixo. Você acha que, em primeiro lugar, isso tem impacto vindo de fora com os outros países, especialmente os Estados Unidos, com a inflação mais alta, com as taxas de juros mais altas de fora. Você acha que tem esse impacto aqui no Brasil? Você bem disse, Bruno, corretamente, é um fenômeno global. Boa parte da inflação que a gente percebe hoje, ela foi derivada de um desarranjo das cadeias produtivas globais, provocados, provocados primeiramente pelos reflexos econômicos da pandemia e, em segundo lugar, pela condição geopolítica do leste europeu, principalmente por conta da guerra na Ucrânia. Então, sim, é um fenômeno global. O que acontece é que aqui no Brasil a gente já tem um histórico muito ruim de inflação. Nós acabamos de ver na reportagem aqui da Jovem Pan que os postos de combustível já estão fazendo o seu ajuste sem haver a confirmação dessa remuneração dos impostos federais sobre os combustíveis. Então, aqui no Brasil, parece que a situação é mais aguda. Só que se eu observar, do ponto de vista macro e de mais longo prazo, o Brasil tem uma situação que é relativamente melhor do que a dos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, a gente viu na última sexta-feira que o índice de preço preferido do Banco Central norte-americano, o PCE, mostrou uma elevação acima do que o mercado projetava. Isso trouxe, inclusive, uma forte desvalorização da moeda brasileira e de outras moedas. Então, ainda existe um risco muito grande de aumento da inflação nos Estados Unidos e na Europa. E aqui no Brasil, as expectativas são ligeiramente melhores. Como é que a gente está completamente seguro em relação à inflação? Não é isso. Mas, segundo as nossas expectativas, esse processo de desinflação que a gente tem visto, quando a gente observa a inflação acumulada em 12 meses, esse processo de desinflação deve permanecer ao longo do primeiro semestre deste ano. Então, o quadro aqui é mais benigno do que é na Europa e nos Estados Unidos. Reitero, a gente tem risco ainda da inflação voltar a subir no Brasil, a gente não está totalmente livre, a guerra contra a inflação ainda não acabou, mas o cenário é um pouco melhor aqui no Brasil do que no mercado externo. André, eu não posso deixar de perguntar para você, como economista mesmo, você analisando aí todo o cenário de alta inflação nos Estados Unidos, na Europa, você acha como é que vai ficar o nosso mercado financeiro, especialmente a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo? Você acha que com a inflação alta em outros países, o que aumenta aí o interesse dos investidores, talvez em ativos mais conservadores, como a renda fixa, você acha que talvez vai trazer um movimento de entrada de investimentos para o Brasil e pode, evidentemente, ser benéfico para as empresas brasileiras listadas na B3? Pode. Bruno, nós temos dois tipos de investimentos externos. Os investimentos em carteira, que são os investimentos em ativos financeiros, como você disse, títulos de renda fixa, debêntures, ações, e nós temos os investimentos produtivos. O que chama a atenção é o volume, o aumento do ingresso de investimento produtivo no Brasil nos últimos meses, inclusive no mês de janeiro. Então, a gente deve ter um volume de recursos de investimento produtivo, que é aquele investimento que o investidor estrangeiro compra a parte de uma empresa brasileira, constrói uma empresa brasileira com recursos vindos para o exterior, que são recursos que geram emprego de forma imediata, entre aspas, são investimentos mais profícuos por nível de atividade econômica, esse volume de recursos produtivos tem chamado a atenção e deve ser maior em 2023 do que foi em 2022 e maior em 2024 do que deve ser em 2023. Então, é uma entrada maciça de recursos aqui no Brasil em função justamente da conjuntura econômica internacional. Com relação ao B3, e observando principalmente o comportamento doméstico dos investidores, a gente pode ter, não é a minha especialidade, peço desculpas aqui a quem trabalha com o mercado financeiro, mas um ponto importante nesta equação é, a gente pode ter um resultado um pouco melhor da Bolsa de Valores, nos investimentos em renda variável, quando o Banco Central iniciar o ciclo de normalização da política monetária, ou seja, quando ele iniciar os cortes na taxa básica de juros, que é importante dizer aqui, estão em níveis muito altos, há uma discussão muito acalorada, né, sobre quando o Banco Central deve começar a fazer esses cortes, o Brasil tem a taxa real de juros mais alta do mundo, e é muito importante que o Banco Central comece a mapear de que forma ele vai fazer essa normalização da política monetária e iniciar os cortes na Selic. Quando a gente começar esse processo de normalização da nossa política monetária, ou seja, os cortes de juros na Selic, aí a gente pode ter um cenário um pouco melhor para o Bolsa de Valores de São Paulo. Então, por enquanto, o cenário é bastante incerto, até porque, além dos desafios domésticos, a gente tem a guerra na Ucrânia, a gente tem uma possibilidade de aumento da inflação, de volta do aumento da inflação na Europa e nos Estados Unidos. Então, um cenário bastante desafiado. Não, você falou o que eu ia perguntar exatamente agora, André, sobre a questão de juros. A gente acompanhou, nós brasileiros acompanhamos, esse embate entre o presidente Lula e o Banco Central na figura do Roberto Campos Neto. Na verdade, é um embate muito mais do lado do executivo para o Banco Central e muito ligado na questão de juros. E quando a gente está trazendo essa notícia aí de elevação, o mercado elevando a projeção de inflação, a gente imediatamente tem que falar de taxa de juros. Você, trabalhando no mercado financeiro, como economista, como é que você avalia o papel do Banco Central em todo esse cenário macroeconômico que envolve taxa de juros especialmente e que, claro, bate na inflação do país. Como eu disse, Bruno, tem uma discussão muito acalorada. Quando eu defendo, por exemplo, que o Banco Central inicie um ciclo de cortes da Selic a partir de junho, e é uma opinião dissonante de boa parte do mercado, as pessoas acusam de... Ah, você não entende do mercado financeiro, a taxa tem que ficar muito alta. Vamos lá. A inflação no Brasil começou a cair principalmente a partir do meio do ano passado com a desoneração dos impostos federais e estaduais sobre os combustíveis. Isso causou uma sequência de três deflações consecutivas do IPCA e do Brasil. E isso, a gente foi beneficiado por uma queda, depois que passaram os efeitos dessa desoneração dos impostos sobre combustíveis, o Brasil foi beneficiado por uma queda muito importante no preço das commodities dentro do mercado internacional. Isso foi bom para o Brasil. O IGP-M sentiu isso primeiro. Os indicadores que mensuram a variação de preço aos produtores sentiu esse impacto primeiro. E isso foi, em alguma medida, repassado aos consumidores. E aí todo mundo... Ah, o Banco Central do Brasil... A inflação está caindo porque o Banco Central do Brasil começou o trabalho antes. Não é verdade. Boa parte da redução da inflação que a gente viu não é fruto do esforço do Banco Central em aumentar a taxa de juros. Até porque, quando o Banco Central eleva a taxa de juros, ele tenta diminuir o nível de atividade econômica. Menos pessoas comprando, teoricamente, o preço cai. Só que, de um lado, da corda, tinha o Banco Central subindo a taxa de juros e do outro, tinha o governo brasileiro no ano passado injetando centenas de milhões de reais para melhorar o nível de atividade econômica no Brasil. Então, era um cabo de guerra. Tanto é que o Brasil cresceu muito ao longo do ano passado. A gente estima um crescimento de 3,1% em 2022. A gente vai conhecer esse resultado na semana que vem. Então, boa parte da queda da inflação que a gente viu ao longo do segundo semestre de 2022 está condicionada, na verdade, à desoleração dos combustíveis e à queda do preço de commodities no mercado internacional. Eu não acho que a gente tem que reduzir a taxa de juros de forma irresponsável ou eleitoreira. Mas eu também não compactuo com a ideia de que o Brasil precisa manter a taxa real de juros mais alta do mundo para combater uma inflação que, em teoria, já está num processo de queda e deve alcançar o seu limite de queda, o patamar mais baixo, em junho desse ano, perto de 3,3% para fechar o ano perto de 6. A gente vai ter uma escalada da inflação por efeitos estatísticos ao longo do segundo semestre de 2023. Muito bem. Nós ouvimos o economista André Galhardo. Eu agradeço a participação neste sábado aqui no Fast News. Obrigado. Eu agradeço. Um abraço. Obrigado. Obrigado.